Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje o vídeo prometido aqui pra vocês, né? Muito obrigado por você que é membro, que está olhando esse vídeo aqui com acesso antecipado e bora trocar uma ideia hoje por que o André odeia watercoolers, né? Eu não odeio watercoolers, mas vamos bater um papo sobre esse assunto que eu acho que o mercado está tão inundado hoje, né, cara? De watercoolers de 150 reais até mais de 3 mil reais. Cara, virou meio que uma bagunça o mercado de watercooler, né? Eu que vivi essa realidade de começar a ter os primeiros watercoolers chegando no Brasil, tinha aquelas mangueiras de plástico, aquelas mangueiras duras, precisava ter um milhão de cuidados pra fazer a instalação daquilo, apesar de que eu nunca tive problema com aqueles watercoolers, na verdade eu tive um, mas eu vou comentar depois, né? O mercado hoje está inundado, né? Diversos desses problemas foram sanados, né, pelas fabricantes por colocar mangueiras mais maleáveis e tudo mais, mangueiras maiores e tal, mas vamos trocar uma ideia hoje, cara, por que que eu não costumo recomendar watercooler não pra todo mundo, tá? Eu quero falar pra vocês também, muitos perguntaram sobre este microfone, tá? Este microfone, galera, é esse aqui, tá? Eu já tenho ele, a Cougar me deu esse microfone já faz muitos anos, né? Já faz acho que dois ou três anos que eu ganhei esse microfone da Cougar. Eles até fizeram uma plaquetinha aqui customizada, né, onde está escrito Cougar aqui na frente, né? Onde está escrito Cougar aqui, estava escrito o nome da minha empresa, tenho guardado, vou guardar com certeza com bastante carinho por bastante tempo, né? E, cara, quis colocar esse microfone aqui, por que que eu coloquei esse microfone? Meu outro microfone está funcionando perfeitamente, tá? Mas coloquei esse microfone aqui porque eu estava mal da garganta, queria colocar o microfone que ficasse mais perto da boca, e acabei gostando, tá? Talvez eu até transforme ele no meu microfone, talvez eu até coloque o braço de microfone que eu estou usando hoje ali atrás, coloque aqui do lado para ficar mais fácil, porque esse braço de microfone aqui realmente é meio duro, é meio esquisito de mexer, tá? Mas esse aqui é o Screamer X, tá? Eu acho que eu fiz teste já nele aqui, não aqui no canal, mas no meu outro canal de hardware, tá? Então só para mostrar para vocês que é este microfone aqui, tá? Então, bora trocar uma ideia, tá? Eu acho que eu tenho aqui algumas coisas interessantes para falar para vocês também antes da gente começar já o vídeo em questão, mas tem as marcaçõezinhas de tempo, aí sempre tem as marcaçõezinhas de tempo, tá? Eu preciso falar para vocês isso aqui, tá? A melhor maneira hoje de vocês apoiarem o meu canal, apoiarem o meu trabalho, é comprar chaves do Windows e do Office pela GVG Mall, tá, galera? Quer comprar, precisando de uma chave de Windows ou de Office para usar na tua casa aí, utilize os meus links, tá? Eles estão em todos os vídeos já nos últimos seis meses aí, tá? E eles estão com o cupom PAPA25, 25% de desconto, tá? Galera, essa é a melhor maneira para vocês apoiarem o meu trabalho, disparadamente, tá? Eu estou pegando toda a grana da GVG Mall que eles me pagam, toda a grana, os caminhões de dinheiro que eles me enviam, tá? E eu vou utilizar 100% aqui para o canal, tá? Então, a GVG Mall está dando... Cara, a GVG Mall está patrocinando, mantendo praticamente o canal aqui funcionando, tá? Então, se vocês precisam de chaves de Windows 10, chaves de Windows 11 ou de Office, cara, a melhor maneira aqui de vocês me apoiarem é comprando essas chaves, tá? Tem um videozinho aqui no canal de como ativar o Windows, como fazer todo o procedimento de compra, tá? Um videozinho de 4 ou 5 minutos. Em 5 minutos, se não me engano, eu entrei no site deles, criei conta, fiz o pagamento via Pix e ativei o Windows, tá? Cara, é coisa de 5 minutos, tá, galera? Então, muito obrigado a GVG Mall aqui por patrocinar aqui o nosso trabalho. Nesses últimos 6 meses, eles estão sendo a espinha dorsal junto com os membros aqui do canal. Então, utilizem sempre os links aqui embaixo, tá? E você que é membro ou você que está olhando esse vídeo depois, né? Você sabe que quem é membro do canal pode acessar aqui no YouTube, ó. A gente tem várias abas, né? E a aba principal é a aba assinatura, né? Para os membros do canal. E nós temos aqui as nossas últimas lives. Se você quiser olhar a live na íntegra, virando membro aqui do canal, de qualquer nível, você pode olhar essas lives, tá, galera? Então, tem aqui diversas coisas que eu coloco aqui, diversos posts para membros, enquetes, vídeos aqui com acesso somente para membros e vídeos com acesso antecipado também, tá? Dois desses vídeos eu até upei no meu outro canal, né? Que é chamado Papo Libertário. Deixa eu até abrir ele aqui para vocês, super rápido. Nós temos aqui o meu canal... Esse aqui que vai ser o meu canal de política, tá? Esse aqui vai ser o meu canal de política, Papo Libertário, tá? Então, fiquem ligados que aqui vai ser hardware, lá vai ser política, tá? Mas o vídeo já está longo demais, demos aqui muitas... Já conversamos muito, né? Mas tem bastante coisa aqui na aba de assinatura, tá? Então, se você virar... Aqui, ó, tem spoiler já do site novo, tá? Tem spoiler aqui do site novo e tudo mais. No final desse vídeo eu vou dar um outro spoiler do site, tá? Vou dar um outro spoiler de uma outra ferramenta de rastreamento de preços no nosso site, tá? Então, fica ligado aí e bora conversar um pouco sobre este assunto de watercoolers que a gente vem falando isso há bastante tempo. Deixa eu pegar aqui as minhas anotaçõesinhas para ver o que eu anotei aqui para a gente, tá? E vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas referentes ao watercooler. Deixa eu puxar para cá essa parte, puxar para cá isso aqui. E eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes, tá? Nós temos aqui um vídeo da Gamers Nexus, né? Onde eles mostram aqui diversos watercoolers de 360 ou de 420 milímetros, tá? E, cara, se a gente for parar para analisar, esse é um dos principais pontos que eu falo sobre os watercoolers, né? O mercado está tão inundado de lixo, né? O mercado está tão inundado de lixo aqui, com certeza, né? Mas mesmo se a gente for analisar os melhores watercoolers que tem no mercado ali, os top 5, os top 10 watercoolers, a diferença de temperatura deles não é tão grande, né? E vale lembrar também que a Gamers Nexus ou outros canais gringos, eles sempre fazem os testes num processador que esquenta demais. Por exemplo, aqui eles estão usando um 12900KS, poderia ser um 14900KS. Cara, são processadores que chegam a 100 graus, tá? Nesses casos, são os únicos casos que eu realmente recomendo que você coloque um watercooler triplo, o maior watercooler possível, tá? Mas para o público convencional do Brasil, eu que tive loja há mais de 10 anos, mais de 10 mil computadores, eu entendo um pouquinho, eu sei um pouco da necessidade do público e eu sei que esses processadores acabam não vendendo tanto, né? Outra coisa que eu chamo muito a atenção, aqui está o outro Steve, né? O Steve do Gamers Nexus aqui, o Steve do Hardware Unboxer, né? Comentando diversas coisas sobre o consumo, né? O consumo desses processadores, galera. Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Esses processadores, eles chegam a 100 graus e tem alguns processadores hoje, como o 14900K, o 14900KS, cara, eles utilizam tanto energia quanto uma placa de vídeo, galera. Vocês têm noção do que é isso? Um processador hoje usa tanto energia quanto uma placa de vídeo, até às vezes mais do que uma placa de vídeo. se você tem uma placa de vídeo mediana, uma 4070, um 14900K, um 14900KS usa mais energia do que a tua placa de vídeo, né? Isso que eu acho uma babaquice, eu acho uma loucura total e completa, tá? Mas vamos falar aqui, é por isso que eles esquentam tanto, é por isso que quando vocês veem testes lá da gringa, o pessoal está sempre testando watercooler triplo, watercooler, os mais tops de linha, sempre é 14900K, 14900KS, é sempre processadores com overclock, é sempre no pior cenário possível, e aí, tu olhando aquilo, tu pensa, caraca, eu quero diminuir 20, 30 graus aqui em casa, o meu processador, e tu acaba comprando um watercooler e não tendo 20, 30 graus de redução, até porque o teu processor não é o mesmo, não está com o mesmo overclock, não tem o mesmo consumo, né? Não é a mesma configuração, não é o mesmo ecossistema, não tem a mesma temperatura, são um milhão de variáveis possíveis, tá? Mas eu queria só mostrar pra vocês, né, que tem, assim, entre os melhores watercoolers e watercoolers medianos, a diferença, eles são pouquíssimos graus, e a diferença de preço dentro do Brasil sai ali de 500 pila pra mais de 2, 3 mil reais, dependendo do nível de babaquice que tem, eu vou mostrar alguns aqui pra vocês, tá? Então, a gente tem isso aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, eu acho que a postagem da GVG Mall eu já passei, tá? E agora vamos, acho que, conversar um pouco mais da parte que... que eu sempre falo pra galera tomar cuidado, tá? O que que vocês precisam tomar cuidado aqui em relação aos watercoolers? Deixa eu até pegar, acho que eu tenho aqui alguns pontos positivos e pontos negativos, deixa eu puxar um notepad pra mostrar algumas coisas aqui pra vocês, eu acho que um resumo, né, da coisa toda seria isso aqui, ó, que eu sempre falo pro pessoal tomar atenção, né? Pontos positivos do watercooler, né? A eficiência do watercooler é alta, esteticamente, apesar de que eu acho esteticamente um CPU cooler de metal grandão em cima do teu processador, cara, pra mim não tem aquilo lá, esteticamente é maravilhoso, né? Mas muitas pessoas veem a estética de um watercooler, aquela... uma telinha bonitinha, ele fica RGBzinho, o pessoal acaba optando por uma estética de watercooler, acha isso muito interessante, né? E tem muitas opções de custo-benefício dentro do mercado. Eu acho que os pontos positivos de watercooler hoje é eficiência, estética, e tem muitas opções dentro do mercado hoje, tá? E aqui a gente tem alguns pontos negativos, né? Esses aqui são os pontos que nós vamos conversar bastante nesse vídeo, né? Eu não tô falando pra vocês não comprarem um watercooler, até porque eu não tô aqui pra catequizar ninguém sobre os poderes do CPU cooler a ar, mas alguns pontos que nós precisamos cuidar, tá? Vai por mim. Eu que tive loja de informática, a gente sempre focou em vender computadores montados, né? Então o ecossistema já era pensado, já era tudo montadinho, e chegava na casa o cliente tudo montado, né? Quando a gente começou a vender algumas peças avulsas, né? Watercoolers era uma delas, A gente começou a enfrentar muitossíssimos problemas, como por exemplo, eu quero comprar um watercooler duplo, um watercooler triplo, não cuidou desses pontos aqui, e acabou não podendo utilizar ou querendo devolver o watercooler, né? Isso gera uma perda de tempo e dinheiro, tanto pro cliente quanto pra empresa, e são coisas que vocês têm que cuidar, tá? Sempre se atentar ao espaço do gabinete, né? Eu disse que, André, isso é padrão, cara, quem é que não vai saber disso? Cara, muita gente não presta atenção nisso, né? Mas apenas o espaço dentro do gabinete não é o total que a gente tem que cuidar. Sempre cuidar o espaço entre os dissipadores da placa-mãe. Eu vou mostrar pra vocês esses exemplos aqui, porque eu acho que são muito importantes, tá? E fazer push-pull, né? O tão conhecido, o tão falado, push-pull, vou fazer push-pull, vou fazer push-pull. Hoje a gente não escuta tanto isso, né? Porque antigamente tu fazia um push-pull, tu aumentava bastante a eficiência do teu watercooler, hoje os watercoolers já não são tão eficientes, os fãs também não são tão eficientes, então acaba se tornando push-pull uma coisa menos procurada hoje dentro do mercado, né? Ainda existe pessoas que querem fazer push-pull? Existe. Mas o que vocês têm que pensar é que aquele teu watercooler que ia ter essa grossura vai ter essa grossura. E isso influencia diretamente no ponto que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Cara, eu peguei aqui o site de NZXT, eu poderia ter pego qualquer site, eu poderia ter pego qualquer gabinete, qualquer fabricante, tá? Peguei o site deles porque tem umas fotos aqui que eu acho que são bem bonitas, né? Então, olha só, olhando aqui essa foto, a gente já consegue ver que, obviamente, aqui o H510, os H5 aqui da NZXT são gabinetes bem pensados e tudo mais, mas olha só, só de olhar nessa foto, a gente já consegue ver algumas coisas, né? A gente já consegue ver... Eu não gosto muito dessas fotos montadas por fabricantes, porque elas geralmente escondem os cabos de energia, não dá uma visão muito certa do gabinete, né? Ele só bota a placa-mãe e não mostra nenhum cabo, fica meio estranho. Mas olha só, o que a gente tem que se atentar? O teto do gabinete, entre o teto do gabinete e o início pra começar a placa-mãe, esse espaço que tem ali, cara, às vezes é um espacinho assim, às vezes são 2, 3 centímetros. Como é que tu vai colocar um water cooler que pega no teto e encosta aqui na placa-mãe? Deixa eu mostrar pra vocês algumas placas-mãe, só pra vocês entenderem. Eu acho que aqui a gente consegue passar entre as fotos aqui, olha só. Então a placa-mãe vai ter o parafusinho aqui. Esse aqui vai pegar o parafuso da placa-mãe, a placa-mãe vai até aqui em cima, até um pouquinho mais aqui assim, tá vendo? E aí, cara, como que tu coloca um water cooler aqui? Ah, André, nesse caso deu, nesse caso deu. O que eu tô atentando vocês é verifiquem no seu gabinete, caso tenha essa grossura específica, né? E não apenas a grossura específica do water cooler, porque agora eu vou mostrar um outro problema que nós precisamos nos atentar, galera, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra foto aqui que daqui a pouco seria interessante da gente ver. Lá por trás passa os cabos, né? O que é bem interessante, geralmente só tem um buraquinho aqui pra passar os cabos, né? Aqui, ó, passa o cabo ali por trás. Mas ok, eu acho que não tem muito o que a gente se atentar. Eu quero mostrar uma das placas-mães que eu utilizo aqui nas minhas bancadas de teste, tá? Que é essa aqui, uma X670 EPG Lightning aqui, né? E tudo mais, da ASROC, e esse aqui é um grandissíssimo problema, pessoal. Notem que aqui nesse gabinete a gente tem uma placa-mãe ali, tá vendo os dissipadores da placa-mãe? Não são tão altos, eles são mais baixinhos. Então tem a placa-mãe, vai ter os capacitores, vai ter o dissipador de VRM, vai ter todo... Aquele monte de dissipador. Isso aqui é fundamental, galera. Nós temos membros founders aqui do canal, que eu não vou falar o nome... Infortal Gamer Daniel, eu não vou falar o nome dele, tá? Que, cara, arrebentou, arrancou a placa-mãe ali com o peso de um watercooler desses, tá? Olha só, esses dissipadores aqui, pessoal, são bonitos, eles são lindos, eles servem pra alguma coisa. Geralmente eles servem pra alguma coisa, né? Pra dissipar aqui o negócio da placa-mãe e tudo mais, né? Só que o que que acontece? Se tu bota um dissipador muito grande aqui, muito alto... Como que você vai colocar esse watercooler aqui? E aí, pensa na possibilidade agora desse mesmo caso aqui for um push-pull. André, dois fuzz aqui de 120, dois fuzz de 140, eu vou colocar mais dois fuzz em cima. Cara, esse watercooler vai pegar até aqui embaixo, daqui a pouco nem tua memória não vai deixar tu instalar ali. E isso é o que vocês têm que ter cuidado. Galera, eu não tô querendo meter pressão pra vocês, eu tô querendo falar... Galera, tomem cuidado nisso. Não foi nem um, nem dois, nem três, cara. Eu conheço... Eu tive contato com dezenas e dezenas de pessoas que compraram as configurações. Tudo bonitinho, tudo certinho. Chegou na hora de montar. Mas André, comprei tudo high-end. Vamos dar uma outra olhada aqui. A gente tem aqui essa outra placa-mãe. Olha essa placa-mãe aqui. Placa-mãe muito bonita. As Rocks, E790, Live Mixer, DDR5, blá, 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 um pau e meio. Vocês estão vendo que nós temos um probleminha aqui? Olha só. Aqui, né? Aqui era um pouquinho mais alto do que os conectores. Aqui, cerca de um centímetro mais alto que os conectores de energia. Aqui, dá pra ver que é um pouquinho mais. Você tá entendendo que essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe linda? É uma placa-mãe maravilhosa? Vai atender? Vai atender. E aí, tu vai lá e compra um gabinete de 150 pila que não tem espaço em cima. Como é que tu vai colocar um watercooler? Seja um watercooler simples, seja um watercooler duplo ou seja um watercooler triplo? Já vamos chegar que isso é um outro problema também. Ó, vamos pegar outra placa-mãe aqui. Olha essa placa-mãe aqui. Olha o tamanho desse dissipador. Ó, olha o tamanho desse dissipador aqui. Olha o tamanho desse dissipador aqui. Olha o tamanho desse dissipador aqui, cara. É gigantossauro. É um tumor. É um problema, né? Se a gente for parar pra pensar aqui, placas-mães como essa aqui, às vezes elas podem até mesmo não deixar você usar esse funk atrás. De tão gigante que são aqui esses dissipadores. Então, atentem-se a isso. Essa crítica é uma crítica ao mercado em geral. As marcas que eu estou mostrando aqui são apenas pra exemplificar. Tem da ASUS, tem da Gigabyte, tem de diversas fabricantes com esses mesmos tipos de problemas. Na verdade, não são problemas, né? É só você se atentar em colocar um gabinete que suporte toda essa configuração, tá? E aí nós temos um outro problema. André, eu olhei aqui o H5, o H510, eu olhei o gabinete tal XYZ. Ali em cima dele, ele tem espaço pra 3x120 milímetros de fã ou 3x140 milímetros de fã, né? 12 centímetros e 40 centímetros. O fato dele ter espaço pra 3 fãs não necessariamente significa que ele cabe um water cooler triplo de 120, no caso aqui 360, ou um water cooler triplo aqui de 420. Não necessariamente significa, sabe por quê, galera? Porque, claro, se tu comprar um gabinete da NZXT, um water cooler da NZXT, os fãs da NZXT, ou tudo da ASUS, ou tudo da marca XYZ, eles já vão ser pensados pra te colocar isso. Mas o que esse bando de vagabundo faz? O que esse bando de vagabundo faz? Às vezes, o water cooler da NZXT tem um furinho um pouco mais pro lado do que o da Corsair. Então, isso é uma coisa que vocês precisam se atentar. Só porque tem espaço pra... Só porque tem espaço pra 3 fãs de 120 em cima, não necessariamente significa que vai caber um water cooler de 360. Esse é um dos grandes problemas que eu não recomendo water coolers triplos ou maiores que triplos. Ah, André, mas eu vou pegar um gabinete full tower e não sei o quê. Beleza, nesses casos, você não vai sofrer desse problema. Agora, você pegou já um gabinete um pouco mais compacto, entendeu? Você está em dúvida. Na dúvida, não compre o water cooler triplo. Novamente, do triplo pro duplo water cooler, você não vai ter uma eficiência de 33%, 40% mais eficiência. Você vai ter 2, 3 graus de diferença. Nossa, a minha dica é, em vez de você comprar um water cooler triplo barato, compra um duplo mediano em relação a preço. Vai fazer com que você tenha uma experiência bem mais saudável na hora de montar essa máquina. Vai por mim. Vai por mim que o papo aqui é reto, tá? Eu quero mostrar pra vocês também o seguinte, ó. Nós temos aqui hoje CPUs coolers a ar muito baratos, né? Nós temos water coolers muito baratos, que eu vou mostrar pra vocês. E nós temos aqui CPUs coolers a ar muito barato, tá? Novamente, isso aqui não é propaganda pra terabyte, não é propaganda pra deep cool. Eu simplesmente peguei alguns aqui que eu acho legal e vou mostrar pra vocês, tá? Então, nós temos CPUs coolers muito baratos. Às vezes eu falo assim, galera, em vez de você comprar um 14900KS, né? Um top de linha da Intel aí. Daqui a pouco, por que você não pega um 14700F? Dá uma olhada nesse 14700F aqui que foi comprado pra gente fazer os testes, né? Outra coisa que eu acho interessante é que aqui no canal a gente tem comprado todos os nossos hardwares pra fazer testes, né? Então, a gente não tem rabo preso com loja, a gente não tem rabo preso com fabricante. A gente pode falar o que a gente bem entender. Vou continuar falando o que eu sempre falei nos meus mais de 10 anos fazendo análise aqui pra vocês, tá? Vou analisar números. Se você pegar aquele número e tirar uma outra conclusão, não tem problema. O que eu acho legal dos meus testes, quando eu faço os testes, é que vocês podem olhar o resultado dos testes e vocês podem tirar a sua própria conclusão. Não precisa nem levar o meu bate-papo aqui. Nem precisa nem levar a sério o meu bate-papo, né? Pode tirar a sua própria conclusão. Olha que louco. Um 14700F, galera, ele já vem com o CPU Cooler a ar. Isso aqui já segura um 14700F. E esse novo layout aqui, que começou, se eu não me engano, na 12ª geração da Intel, né? De CPUs Coolers aqui. Isso aqui é tudo plástico, tá? Isso aqui não dissipa calor. Isso aqui é só pra ficar bonitinho aqui em volta, tá, galera? O dissipador realmente tá aqui embaixo, né? Esse dissipador preto aqui e tudo mais. Aqui a base, aqui é de metal, né? E aqui tem uma basezinha de metal também, né? O que eu quero dizer pra vocês é, um 14700F já vem com isso. O que eu recomendei pra todo mundo ali no Discord que quis comprar um 14700, 14700F, ou processadores que já vem com o CPU Cooler? Matsuki é um exemplo. Matsuki é membro aqui do canal. Ele queria comprar um NZXT-X73. Cara, dois pau e meio. Dois pau e meio, porque vem com a telinha. Vem com aquela telinha, ele pode botar um gifzinho de anime e tudo mais. Eu falei, irmão, vou te dar uma dica. Usa o Cooler Box. Usa o Cooler Box. O Cooler Box começou a dar muito barulho, você não gostou dele por N motivos, a estética dele não é legal. Aí você compra alguma outra coisa. Mas, cara, não coloca um Water Cooler de... Caraca, encostou aqui. Encostei na mão aqui. Não coloca um Water Cooler de R$3.000 num processador que não precisa de um Water Cooler de R$3.000. Você deve gastar com um Water Cooler caro pra botar um Core 9, um Core 7 que faz overclock, aquela brincadeira toda. De resto, economize o seu dinheiro. Respeite o seu dinheiro, que é isso que eu gosto de fazer aqui no nosso canal, tá? Eu quero mostrar aqui. É por isso que eu peguei isso aqui, ó. André, eu não gostei do CPU Cooler que vem junto aqui. Eu achei meio esquisito. Não ficou muito legal. Eu mesmo já tive problema. Fiz um vídeo uma vez onde eu tive problema com a instalação desse aqui. Eu não apertei bem de um ladinho quando mudou essa mecânica aqui do CPU Cooler. E tive problema. Mas, graças a Deus, eu consegui me retratar. Consegui refazer os testes rapidamente, tá? Mas olha que louco isso, ó. O vídeo tá ficando longo, mas a gente precisa conversar sobre isso. Eu acho que quem quer, quem tem dúvidas sobre o Water Cooler, vai acabar agregando nesse conteúdo aqui do canal, tá? Um CPU Cooler desses aqui, cara, 150 pila, já resolve o problema desse cara aqui. Sabe todos os postadores que vêm com o CPU Cooler junto? Cara, se tu botar uma paradinha dessa aqui, já resolve e fica esteticamente mais bonito, tá? Claro, tem diversos outros casos, né? Aqui tem esse AK500, tem o AK400, tem diversos outros aqui. Aqui já tá mais no preço de um Water Cooler duplo. De um Water Cooler duplo relativamente bom, né? E aqui a gente pode ver aqui um AK620, né? Esses aqui foram os que eu comprei pra fazer teste aqui no canal. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tá aqui a caixinha de um deles, né? Já não tá mais aqui dentro. Já não tá mais aqui dentro. Já está na bancada de testes aqui e tudo mais. E vai resolver todos os meus problemas, porque praticamente todos esses CPUs Coolers que eu vou usar, todos os processadores que eu vou usar ali, eles vieram com o Cooler Box. Então eu vou colocar isso aqui por uma questão estética, não é nem por uma questão de eficiência, ou porque precisa, ou algum tipo, né? Pra mim, na verdade, como eu troco muito de processadores, teria mais fácil você deixar com o Cooler Box, né? Mas por uma questão de estética, pra fazer um grau, acabei comprando. Eu comprei esses aqui, tá? E aí a gente entra nos problemas, né? Que são assim, ó. A gente entra aqui no site. Cara, novamente. Tô usando o site de AtraBite. Não tenho nenhum link comissionado, ainda não. Não tenho nenhum link comissionado. Não tenho parceria com nenhuma loja, né? Poderia estar mostrando qualquer outra loja aqui, né? Mas, galera, olha só. Vamos ordenar aqui por menor preço. Vamos colocar aqui por menor preço, né? Cara, a gente tem o Water Coolers. Aqui, ó. Um Water Cooler de 120, né? De 12 centímetros, né? Da Super Frame. Isso? Super Frame. Cara, por 179. Nós temos os mesmos Water Coolers desses de 120, cara. Por mais de 500, 600, 700. É isso que eu tô falando pra vocês. Hoje, se tornou tão difícil a gente escolher um Water Cooler que resolva o nosso problema. Que, cara, tem Water Coolers. Esse aqui não é o caso. Eu não conheço. Eu não fiz o teste, né? E tudo mais. Mas tem Water Coolers simples desses que são piores que o Cooler Box, galera. É sério. Isso, infelizmente, existe dentro do mercado, né? Não vou citar nomes aqui, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar testes disso, tá? E aqui nós temos um Water Cooler duplo aqui, ó. Da Gandias, né? A Gandias faz uns periféricos legais também. Eu acho que eu peguei uma vez um Water Cooler deles na mão. Mas o que eu tô falando, cara, a gente entra hoje no mercado aqui, numa loja pra procurar um Water Cooler. Cara, tem um Water Cooler triplo, galera. Tem um Water Cooler triplo por 329 reais. Ele é mais barato do que um CPU Cooler desses AR. E agora, André, como saber qual é melhor, qual não é melhor? Cara, isso é uma coisa que me tirou do sério nesses últimos anos, né? Eu sou, obviamente, eu sou libertário a favor do livre mercado, né? E tudo mais. O grande problema é que a gente não tem uma base de dados de testes de CPU Coolers AR, Water Coolers, competições, né? E testes específicos. Geralmente, a gente vai ver o teste específico de um Water Cooler. A gente vai ver o cara botando um 14900KS, um 5.0 GHz, 100 e poucos graus. Aí ele coloca, olha só, diminuiu 20, diminuiu 30. Aí tu acha que vai diminuir 20, 30 no teu 14700F e, na verdade, nem precisaria colocar ele, né? O que eu quero dizer pra vocês é que o que eu recomendo é que vocês pesquisem muito antes de comprar. Tem PCI-As, tem Super Frame. Esses aqui são, eu filtrei pelos mais baratos, né? Olha só. Nós temos um 360 Poseidon da Cougar. Cara, eu sei que esse aqui é um produto bom. Eu ainda prefiro um CPU Cooler AR, mas é uma preferência minha. Eu tenho um distúrbio mental por Water Coolers. Eu acho que quem já viu um Water Cooler já viu todos. Vamos ver aqui por maior preço, né? Maior preço. Quais são os Water Coolers? Aqui tem alguns kits, né? Computadores e kits, né? Vamos ver. Cara, nós temos aqui... Olha a loucura. Olha a insanidade. Nós temos um Water Cooler duplo da Asus. A minha cabeça estava cortando, desculpa. Nós temos um Water Cooler duplo da Asus por R$2.100, galera. R$2.100. A gente acabou de ver um Water Cooler triplo ali da Cougar ou da Super Frame por R$400, R$420. Vocês estão entendendo por que o mercado virou uma certa bagunça? A gente não sabe, mas eu tenho certeza que todos esses Water Coolers aqui são muito bons. Eu tenho certeza absoluta. O grande problema é... No caso, o problema que eu vejo é... Onde que fica a curva da imbecilidade? Onde que o material dele já não faz mais diferença? Onde que ele fica igual com todos os CPUs, Coolers e tudo mais, tá? O que eu posso afirmar para vocês é... Se o seu processador hoje... Ele vem com o Cooler Box, seja da Intel ou seja da AMD... Você poderia colocar qualquer Water Cooler baratinho ou CPU Cooler baratinho... Desde que você sempre se atente ao espaço da placa-mãe... Atente-se aonde você está colocando... Porque esse é um outro mercado que se satura muito dentro do Brasil... Que é o mercado de gabinetes... A gente tem gabinetes... Esse aqui da NSX-T deve custar uns 6... Depende, tem vários desses, né? Mas acima de R$400... Tem algumas versões limitadas que chegam a R$800, R$900... Exatamente esse mesmo gabinete... E tem gabinetes de marcas menores... Com material obviamente inferior ao do NSX-T... Mas que tem o mesmo espaço, um layout muito parecido... Por 150 pila... Você está entendendo? Então, tipo assim... Comprar um computador hoje... Requer bastante atenção... Requer bastante atenção de você... Na dúvida, entre no nosso Discord... Coloca lá qual a build que você quer montar... Coloca se você está em dúvida entre o espaço da placa-mãe do gabinete... Porque lá dentro do nosso Discord... O nosso Discord que está sofrendo diversas modificações agora... Mas a gente tem aqui o nosso fórum... Aqui de dúvidas de hardware... Onde você pode colocar... Aqui criar uma postagem... E colocar... Galera... A dúvida no meu espaço aqui... Vai, não vai... Então coloque lá para a gente... Tentar dar uma ajudada, tá? Eu acho que sobre watercoolers... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui... Ah, eu ia falar para vocês sobre... Um problema que eu já tive no passado, né? Esses watercoolers, André... Eles costumam ter vazamentos? Não... Não, galera, tá? De clientes que eu tive até hoje... Milhares e milhares de watercoolers que eu já vendi... Eu tive um caso de vazamento, tá? Era aqueles watercoolers um pouco mais antigos, né? Eu já falei para vocês... Antigamente a mangueira dos watercoolers... Era literalmente um plástico, né? Era um plástico sanfonadinho, assim... E se tu girasse aquilo de uma maneira incorreta... Tu poderia... Sabe? Com o tempo aquele plástico ia quebrando... E poderia gerar um vazamento... Mesmo assim... Na história da minha empresa... Um único cliente vazou o watercooler... E cara... E vazou porque o cara não olhou o manual... O cara botou a mangueira toda virada... Torcida... E realmente... Precisa se esforçar muito... Para gerar algum tipo de problema... Ou algum tipo de vazamento, tá? Na história da minha empresa... Um caso que teve... Teve o meu caso também... Que o meu vazou... Mas eu coloquei aqueles watercoolers custom... Transportei ele do ponto A até o ponto B... Estrada de pedra... Veio tremendo... E aí vazou, né? Mas... Lá foi um caso realmente bem à parte... Fiz vídeo... Comentei para vocês, tá? Esses watercoolers atuais, galera... De praticamente todas as marcas... Desde as mais baratas... Até as mais caras... Vocês vão ver que as mangueirinhas são... É tipo um sleeve... É uma qualidade bem boa, tá? Vocês podem ficar mais tranquilos, né? Esses aqui, claro... Estou pegando os super caros... Mas se a gente estivesse pegando... Versões mais baratas aqui... Eu tenho certeza que as mangueirinhas hoje... Já não são mais o problema, tá? As mangueirinhas não são mais o problema... Desde marcas mais baratas... Até marcas mais caras, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui... Tá? Deixa eu ver... Eu acho que... Era mais ou menos isso... Eu recomendo watercoolers duplos... Watercoolers triplos... Watercoolers caros... Se você for colocar processadores topo de linha... Se o processador é topo de linha... Coloca um CPU cooler um pouco melhor, tá? Seja ele a ar... Seja ele a água, tá? Novamente... Eu não odeio watercoolers... Eu só acho que exige, sim... Uma atenção um pouco maior... Do que botar um CPU cooler a ar... Não que CPUs coolers a ar... Não precisem de vocês cuidarem... Precisa vocês terem cuidados... Por exemplo, a altura da tua memória RAM... Os dissipadores... Cara, precisa também ter... É menos... Mas ainda precisa ter... O principal problema de CPUs coolers como esse... Que são CPUs coolers grandes... É a altura da memória... Nesse caso não aqui... Porque a gente pode botar o fan um pouquinho pra cima... Um centímetro pra cima... Caso seja necessário... Não vai mudar... Praticamente nada a eficiência desse produto aqui... Mas novamente... Você poderia estar colocando um CPU cooler aqui... De outra qualquer fabricante... Tô dando o exemplo apenas aqui, tá? Pessoal, atentem-se... Eu acho que um dos meus trabalhos no YouTube... Não é apenas fazer teste... Mas também ajudar vocês... Tentar educar vocês... A pensarem, né? Com as suas próprias mentes aí... E tomarem escolhas aí... Mais interessantes para os seus setups, tá? André... Eu sei que você é um grande apreciador de CPUs coolers e tudo mais... Você vai voltar a fazer testes de temperatura de CPUs coolers? Provavelmente não, galera... E a resposta é muito simples, né? A resposta é muito simples... Eu moro no Rio Grande do Sul... Aqui a temperatura é bem mais baixa do que boa parte do Brasil... Indiferente de se eu faço teste a 18 graus ou a 30 graus... Eu estou errado... Tem um milhão de variantes e variações, né? Que podem ocorrer... E isso faz com que os dados que eu replicar aqui no Rio Grande do Sul... Talvez não sejam tão válidos para pessoas em outros estados... Porque a gente mora num país continental, né? Tamanho de praticamente um continente... Fica realmente difícil da gente conseguir dados sólidos, né? Eu gosto muito... É uma das paixões que eu tenho... É pegar um CPU cooler de 1kg de metal... Eu... Chega a criar cabelo no peito quando tu liga o PC... Tão másculo... Aquele 1kg de metal em cima do teu processador... Mas nesse momento eu vou focar em testar placas de vídeo... E também eu vou focar em testar processadores, tá? Eu prometi um pequeno spoiler para vocês... Eu quero ver se eu consigo fazer... Mostrar esse spoiler agora aqui... Deixa eu pegar ele aqui... Mostrar na pasta... E deixa eu pegar aqui para mostrar aqui para vocês, tá? Pera aí... Deixa eu puxar aqui para outra câmera... E olha que coisa mais linda... Olha que coisa mais linda... Mais cheia de graça... Eu vou mostrar aqui para vocês... Algo que está acontecendo nesse exato momento... Nós estamos já trabalhando... Né? Nos gráficos... No histórico de preços... Entre Amazon, Kaboom, Pichal e Terabyte... Vai ter mais lojas no futuro, André? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim... Nós já estamos trabalhando... Sai quando o site novo do papahardware.com, André? Galera... Vamos ver... Vocês estariam aptos... Vocês que chegaram até o final... Vocês estariam aí com vontade talvez de acessar um acesso beta... Passar um pouco de feedback para a gente... Tentar achar bugs no site... E assim por diante... Cara, deixa um comentário aí... Porque hoje vai subir várias implementações... A gente já está trabalhando nesse site aí... Há bastante tempo... O Alan, que é o nosso programador... Está fazendo esse trabalho... Na verdade, desde o ano passado... No tempo livre dele... E cara, sinceramente... Assim... Eu vou falar um negócio do fundo do meu coração mesmo... Não é porque é meu... Não é porque é um projeto meu... Mas... Eu vejo que esse site vai mudar a minha vida... Vai mudar a vida de muita gente... Eu vejo que esse site vai ser... Uma coisa... Muito interessante... Algo... Vocês vão poder ver os testes... Vocês vão poder ver coisas ali... Que geralmente ficam... Escondidas de vocês... E eu vou trabalhar para passar... Essas informações... Lá dentro vai ter fórum... Lá dentro vai ter ranking... Lá dentro vocês podem montar as builds... Vai ter rastreamento de preço... Vai ter link comissionado... Vai ter banner pago... Cara, vai ter bastante coisa legal... Vai ter bastante coisa legal... Eu acho que... O meu melhor momento... Por incrível que pareça... O meu melhor momento ainda... No mercado de hardware... Ele ainda não aconteceu... Eu acho que ele está... Na minha frente... Eu não gosto de pensar... Que o meu melhor momento... Foi o André de 2016... O André de 2017... Eu acho que o meu melhor momento... Talvez seja o André de 2025... Talvez o André de 2026... Isso se eu não coringar... Falando de política... E acabar sendo preso... Gostou desse vídeo... Deixa um like... Deixa o seu comentário... Que é extremamente importante... Nos vemos aí nos próximos vídeos... E não se esqueçam... De acessar... A GVG Mall... Comprando aí chaves... Vocês me ajudam demais... Galera... Vocês me ajudam demais... Porque eu estou... Estou de olho para comprar uma 4090... Estou de olho para comprar uma 4090... Grande abraço a todos... Eu vou indo nessa... Valeu e... Tchau, tchau...